Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou Edilson Santos e nesse vídeo nós vamos apresentar para vocês o recém-restilizado, o novo Toyota Corolla Cross. Muito bem pessoal, antes da gente começar eu quero convidar você para participar do nosso sorteio aqui do canal. Nós estamos sorteando uma Toyota Hilux 2015 raridade, com quilometragem na casa dos 70 mil km, com a revisão dos 70 mil feita recentemente na concessionária. Picape sem leilão, sem sinistro, já vai para você com toda a documentação 2024 paga. Ou se você é sortudo ganhador e não quiser a picape, também teremos a opção de te dar 100 mil reais do Pix. Então o sorteio vai funcionar assim, para o primeiro prêmio um Pix de 2 mil reais, para o segundo prêmio outro Pix de 2 mil reais, para o terceiro e grande prêmio o sorteio da Hilux ou um Pix de 100 mil reais. Pera aí Edilson, como que eu faço para participar desse sorteio? Então é o seguinte, para você participar é bem fácil, é só você entrar através desse QR Code que aparece para você na tela ou até mesmo no link que eu deixo na descrição e também no primeiro comentário. Então vão lá minha gente, e participem! Muito bem senhoras e senhores, a Toyota apresentou recentemente na Ásia o novo Corolla Cross reestilizado. Então, desde que ele foi lançado, essa é a primeira reestilização que ele recebe. E a reestilização no novo SUV da Toyota foi bem pouca, tá pessoal? Não tem nada de alarmante aqui e nem nada radical. Mudou-se aqui pouca coisa, né? Então vamos aos detalhes. É então o que mudou no exterior do Corolla Cross reestilizado, foi a sua dianteira, né? Ele mudou o para-choque dianteiro. A mudança mais visível que você pode enxergar é essa aí, né? O para-choque dianteiro ganhou novos vínculos para deixar a dianteira do SUV mais esportiva. Além do para-choque dianteiro, também a grade frontal, ela mudou o seu desenho. Tanto para a versão 100% a combustão, também para a versão híbrida. E para finalizar aqui na dianteira, é difícil de notar, mas se você perceber com muito detalhe, você também verá que os faróis mudou o seu desenho. Inclusive, também o desenho da luz de condução diurna, o seu desenho também mudou. Passando para as laterais, o SUV não tem mudança nenhuma, a não ser o desenho das rodas, que ganhou uma atualização. Agora, na parte de trás, o SUV é do mesmo jeito da versão atual. A única diferença que eu notei foi o detalhe interno nas lanternas, que na versão atual não tem. Mas o desenho das lanternas, exatamente igual à versão atual. Agora, falando com vocês, na parte de dentro, ele terá mais atualizações tecnológicas. E a versão reestilizada ganhou freio de estacionamento eletrônico, alerta de tráfego cruzado, monitoramento de ponto cego, uma nova central multimídia com 10,1 polegadas com aparelhamento sem fio, para o sistema Android Auto e Apple CarPlay. Para as versões mais completas, o SUV também terá painel de instrumentos 100% digital com 12,3 polegadas. As outras versões terão painel de instrumentos com a tela de 7 polegadas. E no console e carregamento de smartphone sem fio por indução, o design do interior continuará o mesmo, não haverá mudanças. A não ser essas que eu acabei de apresentar para vocês. Agora, falando com vocês de motorizações, o SUV da Toyota aqui no Brasil continuará com o mesmo conjunto mecânico. Para as versões de entrada, o motor 2.0 aspirado com a potência máxima de 177 cv de força e torque máximo de 21,4 kgf com transmissão automática CVT, que simula 10 marchas. E já a configuração híbrida continua com o motor 1.8 aspirado, flex, e que rende uma potência máxima com etanol de 101 cv de força. Já o motor elétrico com 72 cv de força. E a potência somada é de 122 cv de força. E o torque máximo somados é de 16,6 kgfm, associada a uma transmissão CVT. Bom pessoal, essa reestilização deve chegar no Brasil no começo do ano que vem. Partir do final do ano que vem agora para o começo do ano que vem. São mudanças poucas, mas tem um gasto aí, né? A Toyota aqui do Brasil recebeu já a verba para atualizar esse SUV e também o novo Yaris Cross que vem por aí. Então é isso aí, minha gente. Eu apresentei para vocês as atualizações do novo Toyota Corolla Cross. Esse SUV que saiu da costela do sedã Corolla Cross. Você gostou do meu trabalho? Deixa aquele joinha legal para me ajudar. Se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever. Gente, eu fico por aqui e agradeço a companhia de cada um de vocês. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nós todos. Bye bye, tchau, tchau, hasta luego. E nós nos encontramos no próximo vídeo.